Obrigada. Já está bom. Obrigada. Obrigada. Os... Tudo o que me aconteceu, tudo o que eu vivi, tudo era impensável. Primeiro, chegar aos 80 anos, quando eu tinha 10 ou 12, não era imaginável. Acho que eu não pensava em nada, muito menos isto, quer dizer, era impensável. Tudo era impensável. Não fui daquelas meninas, ah, eu vou cantar, eu vou ser atriz, eu vou... Não, de todo, eu cantarolava para a minha mãe. Há duas coisas que eu me lembro, o fato da carta da Fernanda Batista. Mais uma carta, te vou escrever, meu amor, para tu ver se não estou farta. Era outra coisa que a minha mãe pedia, andava sempre a cantar o fato da carta. Era o Marco do Correio. Marco do Correio, de Portinho ao Centro. Marco do Correio, de Portinho ao Centro. Se vocês pensarem em 1900, eu nasci em 38, em 1948 ou 49 ou 50, ninguém pensava em ser artista. Tentar fazer comparações do que acontecia na década de 50 com o que se passa hoje, não vale a pena, porque nada é comparável. Carta do meu amor. Uma capital do milhão de habitantes. Pessoas e faxos que são notícia. Ao serviço do ouvinte, 60 horas de emissão nas 24 de cada dia. A emissora nacional. Aqui na Rua do Calhas, número 2, foi o primeiro sítio onde eu entrei para cantar. O Centro de Preparação de Artistas da Rádio tem realizado obra de vulto na divulgação de música ligeira portuguesa. Venho do Centro de Preparação de Artistas da Rádio. Estava o Artur Garcia, a Alissa Mar, o António Calvário, a Maria do Espírito Santo. Fui lá parado por questões pessoais da minha vida pessoal, que foi muito complicada. Tive um primeiro casamento profundamente falhado e fugi. Fugi para a casa dos meus pais. E a cabeça ficou realmente muito mal. E o médico dizia que mais um bocadinho a cabeça dava a volta e eu naturalmente ficava maluquinha. E havia um programa na rádio, na emissora nacional, que era transmitida a sexta-feira, entre meio dia e vinte e uma da tarde. Eu tinha um pianista que era o Teixeirinha e que era gravado aqui. Eu costumava ouvir esse programa e até a minha irmã dizia assim, olha, vai começar aquele programa que tu gostas de ouvir. E a minha irmã, muito a mesa, dizia, é um sítio onde ela podia ir, passava três horas por dia, para ver se a gente a tira da cama, se ela consegue ultrapassar esta dor, esta mágoa, este desencontro entre ela e ela própria. E a muito custo, o meu pai acede e vai ao Centro de Preparação de Artistas da Rádio, aqui na Rua do Calhares, para lá com o Montapreira e diz, olha, minha filha vem para cá para ver se nós a conseguimos tirar da cama e é assim que eu vou parar ao centro. Sabe o que é o piano? Eu disse, olha, o piano eu sei. Agora o microfone eu não sei o que é que eu nunca vi. Será, rapaz, não tinha, tinha 19 anos, alguma vez eu tinha visto um microfone, se verá o que era o microfone da minha vida. e pediu-me para cantar uma cantiga e eu cantei um boleiro. Vem na minha vida com amor, que não penso nunca em nada mais que em ti, eu te lo juro por meu honor, te adorarei. E ficou tudo a olhar para mim. Até eu e quero cantar. Eu disse, não senhora, não quer cantar. Mas não quero cantar porque eu não quero cantar. Não quero. Eu ia lá para estar distraída. Um mês depois eu estava a cantar no tal programa que eu ouvia da Emissora Nacional. Aparece nessa altura a RTP. Aparece o Mel Pereira que andava à procura de meninos e meninas que cantassem para se fazerem programas de música na RTP. Eu tenho a mesma idade de RTP, não é? Portanto, a RTP aparece naquela altura onde é que estão as meninas e meninas para a gente fazer. As pessoas não sabiam bem se eu iria cantar fado, se iria cantar folclore, se iria cantar aquele género de canções que eu queria cantar. As pessoas começavam por dizer que eu imitava a Angela Maria, que tinha uma voz rouca, que fazia muitos gestos, gritava muito. Acho que as pessoas estavam todas cheias de razão. Eu gritava, de facto, bastante porque não sabia onde é que havia de pôr a voz. Fazia muitos gestos porque não sabia onde havia de pôr as mãos. Ternura, amor e ódio, tudo é teu. Espreso, esperança, tudo é teu. E os meus fãs mortos pelo que eu lhes dei. Ai de mim são teus também. São teus também. Eu só me devo ter apercebido que tinha talvez um certo caminho no ano do sol de inverno, em 1965. Neste avião que acaba de descer em Lisboa, viaja de regraço de Nápoles, Simone, vedeta portuguesa que nos representou no festival Eurovisão da canção deste ano. Todos nós estivemos em alto apreço, a forma digna e brilhante como tu nos representaste. Pensas o mesmo? Posso dizer-te que no momento do primeiro ensaio eu estava extremamente nervosa e quando chegou à minha altura, aliás era o francês primeiro que eu, e eu ouvi a locutora anunciar Portugal, eu deixei de ver praticamente, como deixei de ouvir, e a pessoa que estava encarregada de dar um empurrãozinho para nós entrarmos, teve que me dar um empurrãozinho com mais força, não era por medo, era porque eu não ouvia de facto. Tentei fazer o melhor que sabia. E não me esqueci de nenhum de vocês, não me esqueci do público, não me esqueci do público que me tem acarinhado tanto, como não esquece todos os telegramas que me mandaram e todas as flores também. Se eu não fiz o melhor que podia, se eu não fiz o melhor que fazia, eu só peço que me desculpem na certeza de que numa outra oportunidade eu tentarei fazer melhor do que desta vez. Sabe Deus que eu quis contigo ser feliz, viver ao sol no teu olhar mais terno. Morte o teu desejo, vivo o meu desejo, primavera em flor ao sol de inverno. Sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivi, quem as tem? De que serve ter coração e não ter o amor de ninguém? Ao tempo foi uma canção importante, da maneira como se cantava nessa altura e o que se cantava nessa altura. Foi em Nápoles uma fase de nervos, o corolário de uma série de anos. Foi bonito, eu era muito rapariga ainda, era bem mais gordinha do que sou hoje. Recordo isso com muita ternura e com muita saudade evidentemente. Eu em troca de nada, dei tudo na vida, bandeira vencida rasgada no chão. Há sempre uma conferência de imprensa, como sabe, não é? Há um jornalista italiano, que tira a letra do sol no inverno do bolso e diz em português, bandeira vencida rasgada no chão. Olha para mim e diz, é a vossa batalha perdida contra o Salazar. E eu disse-lhe, olha, isto é assim, isto é uma conferência sobre música. Eu penso que você terá vontade de ir para uma conferência sobre política, que deve ser na mesma rua, dois números abaixo. E ele responde-me, você é muito esperta. E quando eu cheguei cá, tinha quatro senhores da Pia à minha espera. Faz-se isto a eu? Vivo de saudade, amor, a vida perdeu o fogo. Como o sol de inverno não tenho calor. Era uma canção fascista. Mas andam à procura das músicas lá para trás, quando diziam que eu era fascista e me partiram os discos todos e me acusaram de traição à pátria. E agora há vários grupos que vão à procura das cantigas lá para trás, que eram fascistas. Péssimas. Minha alegre casinha, tão modesta como eu. Cantava a Milu. Anda tudo e a fazer tudo. É pá, isso é uma canção do antigamente, pá. Para que é que foi preciso magoarem-nos tanto a todos? Para depois irem agarrar em coisas giras, antigas, com 40, com 50 anos, que eram fascistas, completamente. Então agora agarram nelas. Não têm vergonha. Não têm vergonha de nos terem chamado fascistas, não é? De cantarem as coisas. Eu fico assim um bocadinho espantada. Mas isto sou eu, como as pessoas dizem que eu tenho mau género. Eu tenho um pouco de mau género. Tenho. Mas fica-lhe bem. Sobretudo quando me bato pelas minhas coisas. Chega-lhe a mostrar do nariz. Chega-lhe bastante a mostrar do nariz. Não tenho nada. Tenho nada de mau género. Como o chão se for preciso. O chão é que está limpo. Uma das canções que ultimamente se tornaram mais famosas na voz de Frank Sinatra. António José fez a versão, aliás, primorosamente bem feita. E em português temos o título de Estranhos numa Noite. Estranhos numa noite que enfim se encontram. E dois corações que se defrontam. Silêncio em redor. Naquele encontro a sós. Mas cantava sim senhor aos espetáculos e tal. E os vestidos compridos. Os primeiros vestidos compridos foi uma... Foi uma deslumbre. Porque não havia o pronto a vestir que há hoje. Não havia as marcas. Não havia dinheiro. Era uma costureira. O primeiro vestido que eu tive era um horror. Quando eu me estrei no Império. Um horror. Parece um abajur. Uma coisa horrorosa. Péssima. Quando vejo aquilo assim. Meu Deus não se vê. Eu estava convencida. Estava muito bonita. Pintar. Foi outra questão que se foi posta com muita... Porque o meu pai não aceitar as pinturas. Depois passou a aceitá-las. Teve que as aceitar. É engraçado. O meu pai nunca me disse que eu cantava bem. Fui ver para aí uma vez. Um espetáculo com ele. Numa boata. De repente numa boata. Eu cantava com o Francisco José. E de repente vejo aquele chapéu à diplomata. E morri. Quer dizer. Porque quando está pai, mãe e filha não sabem pôr as mãos. O decote é grande demais. A pintura é maior. Ai que vergonha. E agora o que é que eu faço na minha vida. E vejo entrar o seu macio. E nesse dia. Eu tinha um anel. Que já não tenho que ganhar a minha filha. Que vinha da avó do meu pai. Naqueles silêncios que se fazem no meio das cantigas. Há uma voz assim. Quem será assim do gajo que lhe lê o anel. E eu vejo o meu pai dar um salto na cadeira. E de repente olhei para ele. Porque eu falo. Eu paro e falo. Aqui não é a tua filha. Senta-te. Aqui não. É outra. E ele lá se sentou. Que sinto em mim. Que vejo em ti. Olhos e os olhos. Não somos nem de grandes abraços nem de grandes beijos. Somos o estender a mão com força. Dar o abraço apertado. De olhar para os olhos. São formas de ser. Eu não sou de beijinhos e de abraços também. Sou de estar. Tenho as mãos por baixo dos meus amigos. E eles sabem que. Eu estou lá. Olhos nos olhos. Agora quando eu perdi a voz foi o desatino na minha alma. Quer dizer. O abrir a boca no porto e não falar. E dizerem. Fala. Fala. E eu pensava. Eu estou a falar. Mas não me estão a ouvir. Portanto eu estou a mudar. Foi logo a seguir a desfoliada. Aliás. Foi. Excesso de trabalho. E voz mal colocada. Portanto as cordas vocais foram. Foram dando de si. Foram de si. E não se juntavam. Não laçavam. O ar passado elas não vibravam. Adeus ao bem-lima. Espantosamente quando perco a voz. Fico de locutora de continuidade. No mês de agosto no casinho da Figueira. E foi das coisas mais. Mais duras. Violentas a nível emocional. Porque era o pau quando eu tinha ganho tudo. Agora foi. Foi tormentoso. Foi. Aprendi muito. Aprendi. Chorei muito. Chorei. Chorei muito. Mas eu tinha dois filhos. E tinha que haver linha para os filhos. Eu estava naquela fase. Não ter voz. E estava em casa. Sozinha. De cabeça para baixo. Na cama. A soluçar com uma perdida. E telefona o Mário Silva. Que me desencava. De cima para baixo. Com toda a força que tinha. E eu só perguntei. O que é que eu fiz agora? Ah não. Tenho lido umas coisas. Que você escreve. Você quer vir aqui para o jornal. E eu disse. Eu. O jornalista. Mas eu não. Eu só escrevo umas. Umas histórias que eu fazia. Eram histórias sobre coisas que eu observava. Eu vou parar o jornal. E uma das primeiras coisas que me fazem. Que eu fiz. Foi ir ao Festival da Canção. Logo a seguir ao Anda Desfolhado. Na altura em que eu não cantava. Eu entrei com o crachado de jornalista. O realizador era o Luís Andrade. Os câmaras eram todos. Os que estavam. Tinham estado na Desfolhada. E de repente tenho os câmaras todos. E vai-te embora. Vai-te embora. Vai-te embora. O Luís Andrade vai-te embora. A chorar. A chorar. Porque no ato havia fotografias de festivais. E como eu tinha feito dois. Sol de inverno. Quer dizer. As minhas fotografias estavam a dobrar. Sol de inverno depois da Desfolhada. E eu só dizia assim. Eu venho a trabalhar. Deixem-me entrar. Deixem-me fazer o trabalho. Porque queriam-me que eu me fosse embora. Mas fui. E depois. No próprio jornal. Pediram para sair do festival. Ir direta para lá. Porque eles não acreditavam que era eu que escrevesse. Ainda escrevo umas coisas. Mas eu acho que são recados de alma. Não são nada de especial. Eu parei a ver a banda passar. A voz modificou-se. Alterou-se. Eu própria me alterei um pouco. Adciri uma certa maturidade. Uma certa tranquilidade. Eu sou uma pessoa às vezes um pouco em excesso. Em muitas coisas. E essa pauladazita que eu levei. Obrigou-me realmente a refletir. Eu perdi os agudos. Não tenho os agudos todos. Aquela voz. Mas este timbre que eu tenho hoje. Não o trocava por nada. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Foi eu ter perdido a voz. Para ter chegado até aqui. E chego até aqui com a voz. Que eu tenho. Que eu posso ter. E que eu gosto de ter. Não quero outra voz. Eu ouço às vezes entrevistas minhas. Com a voz da outra. Vai lá lá assim. Coitadinha. Parecia que tinha uma coisa má. Para a parva da rapariga. A primeira vez que eu tive a oportunidade de sair de Portugal. Foi a convite da emissora nacional. Com uma representação portuguesa ao festival Benidorme. Eu digo assim. O que é isto? Meu Deus. Tira-me isso daqui que eu não posso ouvir nem a mulher. Mas era eu. Há uma entrevista minha a seguir. Quando eu chego a Santa Apolónia com a minha voz. Eu começo-me a rir. Aquela não sou eu. Mas era aquela daquela altura. E as pessoas gostaram daquela voz. Eu daria o primeiro prémio à Holanda se não desce a Portugal. E a injustiça da sua classificação? São coisas que não têm explicação. Essas coisas não se explicam. Aceitam-se ou não se aceitam? Parece-me que desta vez nós tivemos imensa dificuldade em aceitar. Não digo já por mim. Não digo até pelos autores da canção. Mas digo pela nossa terra que é fundamental. Paciência. Há ainda duas pessoas que dizem. Ah, outra voz é que era não. A outra voz foi uma voz de uma etapa da minha vida. E depois a partir de tudo. Aí está outra etapa. O reencontrado da voz. Eu digo isso um bocadinho ao zip zip. Quando aparece o zip zip. E começam as baladas. E começa o tour. A cantar daquela forma. Eu acho que não canto com raiva. Há duas ou três coisas que cantam. Ou apenas o meu povo. Eu canto com muita. Não é raiva. Eu a tirar as palavras. Ou apenas o meu povo. É escrito no ano em que morreu a minha mãe. A minha mãe não me voltou a ver cantar. E é nesse ano. Eu tinha 33 anos. Que eu volto a ir ao festival. A Maria Matos. Com apenas o meu povo. O Zé Carlos assim. Tu és que a Valinda está a cantar uma cantilha. E a voz ainda estava muito. Muito pouco segura. E eu disse. Eu vou lá. E ele escreveu apenas o meu povo. Sabendo perfeitamente como é que ele estava por dentro. E sabendo os porquês. E quando fizemos o ensaio. Quem disse que morreu à madrugada. Quem disse que esta noite foi perdida. O Zé Fialho. Meu rico Zé Fialho. E da plateia. Epá. O que é que a gente faz? Se logo perderes a voz. A orquestra parou. Ficou tudo assim. E eu só disse. Zé Fialho. Eu nunca mais vou perder a voz. Da minha tempestade. E até hoje. Eu nunca mais vou perder a voz. Isso chama-se. Não é bem a raiva. É uma coisa. É laira. É laira. Foi um airo que me deu. Não é bem a raiva. Talvez seja às vezes a desabafar. Há muita coisa. Há muita coisa que a cantar eu desabafo. As minhas solidões. As pessoas que eu perdi. Que eu amei. O ter pessoas que eu amo longe. No estrangeiro. Fora. Eu tenho tido a minha filha aos bocadinhos. Há 35 anos. E o cantar dá-me. Dá-me a força para eu aguentar as saudades. Dá-me a força para eu ir para a frente. Dá-me a força para ajudar os meus amigos se for preciso. E depois eu em casa ouço o Asnavur. Ou o Camamé. Ou a Carminho. É muito mal quando eu quero ao Fifado. É sinal que eu não estou bem. Quando eu digo eu vou ao Fifados. A Mariazinha vem cá fora. E fala com a Simone. A Mariazinha é o meu alter ego. E quando a Simone está muito chateada. É muito elevada dos 600. Que já não sabe o que é que há de fazer. Não tem paciência para nada. Que já lhe dói as pernas. Só não me doem as pestanas. Como eu costumo dizer. Há manhãs que eu acordo e só não me dói as pestanas. O resto dói-me tudo. Bem a Mariazinha que dá força a Simone. E às vezes a Mariazinha aparece quando a Simone está um bocadinho distorcido. Como foi que disse? É uma frase quando eu estou um bocadinho... Como foi que disse? As pessoas que trabalham comigo. A Fátima e a Adelaide. Dizem que eu fico... As minhas aves do nariz abrem. E os olhos ficam mais claros. Os verdes começam a ficar mais verdes. E então quando eu estou assim. Há uma terra que diz assim. Simão eu não quero um cigarrinho nem nada ou um café. Só este olhar me disser. Que era o meu palco. Que soava a pairar. Na ribalda. Eu amo muito cantar. Não por razão nenhuma em especial. A não ser por cantar realmente. Uma das coisas que às vezes me infeliz é que eu conheço-me muito bem. Eu não preciso ir ao psiquiatra. Posso ir a dizer assim. Olha seu doutor. Isto está uma grande bocaria. Eu não estou a ser relista. Isto vem daqui. Por isto diz-te assim assim. E vai chegar aqui. Por isto diz-te assim assim. O resultado vai ser. Por isto diz-te assim. Eu não estou a chegar lá sozinha. Vai chegar agora juntos. Não preciso nada de ir lá procurar. Quem sou eu. Para onde é que eu vou. Sei que não vou por aí. Não, não, não. Às vezes sei que não vou por aí. E já fui muitas vezes que sabia que não devia ir por ali. Fui. E abandico os costados no chão. E contei-me outra vez. Também ativei-o. Tenho uma certas dica. Tenho uma certas dica. Tenho uma grande apetência de ver. Eu gosto muito de viver. Gosto de tudo. Gosto de agarrar a vida. Gosto de beber um copo. Gosto de whisky. Gosto de uma caipirinha. Gosto de conduzir. Gosto de tomar um cigarro. E acho que tenho todo o direito. Por facto ter esta idade. Não me engano. Nada me vai proibir. A não ser evidentemente um caso de doença. Um caso de saúde. Um caso de maluqueira. Eu tenho muito medo do ridículo. As coisas demais. Eu tenho medo do ridículo. E há pessoas perfeitamente aconselhadas por mim. Para além dos meus filhos. No dia em que eu fizer um ridículo. Quer dizer. Só faço aquilo. Eu faço muitos concertos. Onde canto 16, 17 cantigas. Eu não tenho papel à preta. Sei os textos todos. Até hoje. Não sei amanhã. Nem sempre à semana. Isso acontece hoje. Quando isso acontecer. Faço como obrelo. Deixo de cantar. Depois há outra frase. Também me tem acompanhado toda a vida. Tu cantas difícil. Tive a oportunidade de conhecer. O José Carlos Dário dos Santos. E o Nuno Nazaré Fernandes. Antes da Simone chegar. Talvez fosse melhor. Nós fazermos aqui um apanhado geral. Mineral. Portanto. O disco é. Mineral. Animal. Mineral. Vegetal. Mineral. 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 Faltada. Guerreee. coal. Mato. Filho. Mar. Mineral. onde o rapaz tinha um ano e a minha filha três. Eu disse, não vou. Eu, para o mato, fiz mal nenhum a ninguém. Não fui. Não fui eu, nem fui aos filhos. Estás arrependido? Não. Mas o que é que é essa alma? Eu, para mim, teto era... Hoje é normalíssimo. O homem foi à lua, as guerras são indiretas, a gente fica ali a ver, todos ali a olhar para o repressor e ver as pessoas todas a morrerem. Para mim, hoje em dia, teto. Sei lá, para uma tenda no mato. Não. Devias ter ido com o teu marido. Não fui. Mas não fui, conscientemente não fui. E voltavas a fazer o mesmo. Exatamente a mesma coisa. Eu fui à África. O meu filho tinha seis meses, portanto eu teria 24 anos, 25 anos. A guerra em Angola rebenta em maio de 61. E eu vou em Janete de 62. Eu, a Luz Rezende, a Mara Abrantes, a Diolinda Rodrigues, o Ruido Mascaranhas, o Luís Horta, e o Conjunto Sem Nome, cantar para as tropas que estavam na guerra. fomos com guia de soldados. Foi a primeira vez que andei de avião, levei 32 horas para chegar a Luanda. Tivemos uma noite em Luanda, que era uma cidade deslumbrante. e fomos para o meio da guerra, no outro dia. Temos um avião militar, quem mandava em nós era o Scapinakis, o comandante Scapinakis, irmão do pintor, o Scapinakis. E aí foi onde eles nos acudam. Eu tinha ao lado um rapaz que tinha cinco granadas. Uma, duas, três, quatro, cinco, assim. E como eu era a mais nova, o Scapinakis dizia assim, ó filha, vai lá tu e tal. Ele disse, tá lá, porque é que não, tira, podia assim, não, 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 não posso, tenho que andar sempre com isso, porque se eu tivesse isto, os meus amigos naquele dia não tinham morrido. Chegámos à Ambrisete, tinha ficado para aí vinte miúdos, com quarenta graus a tomar conta dos aviõezinhos, dos aviõezinhos militares, aqueles desgraçados ali com os capacetes todos, eles era água. E sentaríamos para os dois é, vamos fazer o espetáculo. E fizemos o espetáculo para aqueles vinte, outra vez. Fizemos três espetáculos em Carmona. O das seis às nove foi feito para um batalhão que estava no mato há um ano e não via ninguém. Eu tenho na minha memória a chegada dos camiões com os rapazosos, com as barbas, com o olhar parado, perfeitamente parado, pessoas que não vêem ninguém. E nós sabíamos, as mulheres que iam no grupo, sabiam, que eles tinham sido industriados. Se alguém nos tocasse com o dedo, eram encostados à parede e fugilados. E nós reunimos as quatro e que acontecesse, o que acontecesse, nenhuma de nós abria a boca. e não aconteceu isto que fosse absolutamente com ninguém. Com ninguém. Pois fizeste bem em mim, rapaz. Isto tem sido uma pasmaceira. Sabes que a Genoveva, desde que estamos em Sintra, não há nada que a consiga alegrar. Faz-me triste esta Sintra. Ora, ora, se cá estivéssemos no verão, deveria. Cavalgadas a cascais, piqueniques, representações, uma pândega. Sim? Então, ainda bem, quer ir ver. Simão de Oliveira é conhecida essencialmente como cancetista, fez já teatro de revista, deve ter havido um certo choque entre o teatro que fizeste e o que surge agora, não? Toda a gente sabe que eu gosto de jogar. Eu sou jogadora por natureza e acho que as pessoas na vida têm que jogar. Vá para as boas. Toma. Toma esta carta. Não, não, não. Penso que pode ser um degrau numa carreira de atriz que me interessa fazer, embora não ponha de lado a minha parte de intérprete. Eu gosto muito de cantar, como toda a gente sabe. Sim, então. Não me ama. E cá estou para a minha Genoveva. Vais continuar no teatro? Se me quiserem, eu vou. Eu tinha 42 anos e é o Armando Cortes que me telefona para casa, nesta casa onde ele vive hoje, onde vive há 44 anos. Onde o Varela morreu, foi dali que morreu, naquela casa, naquela cama, foi dali que saiu e é lá que eu estou, no mesmo sítio. E ele veio do Nacional e o Armando telefona. Armando, eu tenho aqui uma coisa para tu fazeres e tal, a tragédia das Rolas Flores. E ele disse, oh Armando, eu nunca fiz esse tipo de teatro, mas... E quando o Varela chegou, eu conto a-lhe, a resposta dele foi, você não tem ontem de atriz para fazer esse papel e vai estragar as suas cantilhas todas. Olha o que ele me foi dizer. espera aí que eu vou mesmo fazer isto. E fiz, fui muito bem dirigida por o Armando. Foi um espetáculo que eu virei fazer. De que ainda hoje tenho saudades. Teve um ano em cena. Tinha um guarda-roupa do Anahori, extraordinário, brilhante. Tive a sorte de ter essa gente toda. A senhora minha sogra fechou-se demasiado tempo lá em cima e faz mal. Só os tepes que mudam, menina. Já que vocês deixaram-me de vir ao meu encontro, passarei eu a vir ao vaginal. Horácio, me cadê? Ainda trabalhei com o Anahori, era quase, que era extraordinária. Nós fizemos a gente de fim em outra coisa, uma série que tem passado, eu fiquei para a memória, às seis e meia da manhã, estávamos todos mortos, nós todos, com as olheiras até aqui, e ela, ótima, na sua postumagem, já vestida, já maquiada, já tudo ali, com a sua bengala. Essa dona Mariana, a filha dela, fazia de empregada doméstica dela, em armar uma aprequentação com a senhora Mariana, a mãe, ai filhos, vocês sabem lá, a minha mãe vai, a minha mãe vai, a esta hora da manhã, e depois perguntava, ó mãe, a mãe precisa de alguma coisa? Bengala, não seja chata, estou ótima. Há terceira vez, que a senhora Mariana faz esta pergunta, quero uma bica e um cigarro, e veio a bica, e veio o cirá, que ela fumou. Era realmente uma mulher espantosa. Eu trabalhei com pessoas maravilhosas, com o Ribeirinho, com o Nicolson, com o Nicolau, com o Armando, um dos maiores atores de comédia que este país teve. Porque o teatro é mundo a viver Porque o teatro é mundo a viver Eu tenho que dizer boa noite e, para além do mais, dizer-vos quanto é importante para mim algumas canções do meu caminho aqui no palco de Dona Maria. Não, então a música ligeira não pode ir para o Teatro Nacional, valha-me Deus, então é uma desgraça. Eu faço lá os 35 anos de percurso, porque não era permitido a música ligeira no Teatro Nacional. Tem que ser o Beckett, percebe o quê? Eu já estou cansada das criadas, percebe o quê? É uma peça que se vai fazendo todos os anos, várias companhias. Ah, desculpem. Há tanta comédia, vão buscar as comédias da Laura Alves. Atualizem, uma linguagem atual, com a senhora. Há comédia geríssima. Alta comédia, é uma coisa difícil de fazer. Também foi este final? Não! Sim, não aconteceu. Para mais explotados, sem que me amei. Quero um cafezinho. Quero? Havia uma senhora, uma velhinha, que vendia joias nos teatros, no Parque Maia. Eu trabalhei em todos os teatros. Todos, não falhei um. No Parque Maia. Era a idinha das joias. A gente comprava e pagava à semana, que nós recebíamos à semana. E no Porto, eu fiz 25 anos no Porto, em Fevereiro. Eu faço a 10 a 11 de Fevereiro e a Florabela Queiroz faz a 10. Olha lá, Florabela. Beijinho grande. E aparece lá a senhora das joias. Havia um fio com medalhão, lindo de morrer, que custava 2 contos e 500. Eu disse, vocês estão todos a dizer doidos da cabeça. Mas alguma vez eu na vida vou comprar uma coisa dessas. Não sei se a Florabela vai ver isto, mas não vai levar a mal. Disseram-me assim, olha, se não é para si, é para a sociedade a Florabela Queiroz. não é para mim. A Berta do Monóculo, vem aí! São três horas da madrugada em ponto, que gira a roleta! Três horas no máximo. Senhoras e senhores, Mácia e Dama, a guarda da noite, a condensa da cocaína, a mestra, a divina Berta do Monóculo. Esta é a canção que todos estão à espera. Pois o Senhor como, não se vai embora. Vou cantar agora, beba o seu copo, fuma o seu cigarro, o que é o passado, se não uma noite que se pede, um isto, uma amante e a vida ao lado. Esta é a canção que os clientes querem e esperam nas gemesas... Olha, se eu ganhasse ao cabeleireiro, eu tinha com certeza em 60 anos uma casa com piscina. Eu quando fiz a maldita cocaína, esteve nove meses em cena e fui todos os dias ao cabeleireiro. Porque como eram anos 20, ondinhas de anos 20 e eu não sabia fazer, bando. E ao fim de semana punham-me uns ganchos e eu dormia com os ganchos. Que era para fazer uma máquina é convencer. Maldita cocaína, que mataste o meu amante, que para sempre enlouqueceu. O teu poder fascina, tens um corpo de bacante, em melodias de orfeu. Há uma grande frase do Nicolau, pouco antes de ele desaparecer. Tu chegas tarde ao cinema. Fiz-te dois ou três papelinhos. Chegas tarde ao cinema. E há uma grande frase dele da última tela em novela. E vinha o Rui, e vinha eu, e vinha eu. E ele vinha atrás de mim a dizer assim, tu não sabes a atriz que és. É claro que a Simona vai entrar aí, não é? Vai entrar em campo. Está mais atrás, portanto, e entra em campo. A Simona está um bocadinho dentro. São capazes de me criticar. Pois sim, senhor, aceito. Aceito perfeitamente as críticas. Posso, às vezes, não concordar com algumas críticas. O meu percurso foi feito todo com uma grande sinceridade, com uma grande paixão. E sem caminhos exclusos. Disso eu deito a cabeça na minha almofada e tu me... Enfim, eu gosto um bocadinho de mim. Minhas senhoras e bons senhores, Simona. Minhas senhoras e bons senhores. Minhas senhoras e bons senhores, Simona. Minhas senhoras e benchasem. Simona pela minha mãe e dificuldade de mim. A dançar, a rir, quando chorar, a sentir e a crinidade. E dançar, dançar enquanto tive chão, dançar, sem te amargar a mão, a dançar, que eu sempre guia. E agarrei-te a ti, com toda a força que tinha, fui tua, não foste minha, estou feliz. Pois foi um disco que ninguém passou na rádio, não, não, não. Eu acho que o disco está bem feito, a orquestra era uma orquestra de 70 músicos. Quem fez esse disco jamais vai reaver o que quer que seja. Eu, não coloquei nada, acho um disco bem feito, acho um disco que está bem cantado. Não sei pagar para que o disco seja tocado. E depois aparecem umas coisas, que eu não vou dizer quais, não é? Que de repente viram fenómenos. Coisas que eu quis dizer assim. Porquê? Será isto que o público quer? Pois, depois que dizia isto que o público quer, pois está tudo certo. Agora, tenho pena que esse disco, não, pelo menos duas ou três cantigas, houve uma que ficou em relação ao público. Que é no dia 4 de junho de 2086, talvez possamos sentar-nos a falar de quem, não sei. Esta pedem-me muito. Eu gosto muito. O dia 4 de junho de 2086, o dia 13 de março de 2000, o que quiser. Pode ser tu a marcar, pode ser tu a sugerir. Talvez possamos deitar a fazer, não sei o quê. Talvez amor com a alma, o corpo já nasce para ver. Eu tenho que agradecer à geração nova, dos músicos e dos cantores, gostarem de cantar comigo, ou de estar comigo até a conversar. Não sou eu que me imagino que lhes vou pedir, porque quando foi que eu escolhi por nós, eu tive um ataque nervos tão grande. Quando cheguei aos cuidados, acho que eles estavam piores do que eu. Olhe, fumava-se que parecíamos uns doidos. Bebia-se café que parecíamos uns doidos. Depois saiu bem, depois eles ainda fizeram um vídeo, um vídeo e ganharam um prémio com esse vídeo, onde eu estava realmente muito bem maquiada, muito bem pintada, muito bem arranjada. Não sei, eles dizem assim, Simón, quero cantar uma coisa connosco. Eu disse, está bem, bora lá. Houve uma coisa muito boa. Nada, nada do que me aconteceu me subiu à cabeça no mau sentido. Percebe o que é? Eu tenho os prémios porque tenho, tenho as condecorações todas deste país porque tenho. Tenho uma grande paixão de Portugal e devo à gente do meu país, como diz a Marisa, o terem-me ajudado a chegar até aqui, que são 60 anos de percurso, sempre a cantar, a representar, a fazer teatro, a fazer telenovelas. Devo realmente ao povo do meu país, não devo a mais ninguém. Eu tenho os prémios todos deste país. Mas eu precisava de um prémio de regulação porque de repente, dá quatro ou cinco anos para cá, a mulher canta, a mulher representa, a mulher está viva. É pá, está na hora mudada em um prémio de regulação. Pá, desculpa lá. E agora não me dê mais nada porque as coisas entram e eu saio porque eu tenho uma casa pequena. Minha casa é um pombal. Entra mais qualquer coisa e saio eu hoje. Vou beber para o elevador. Mas eu aos 80 anos de trabalho. Este último fim de semana fiz mais de 800 quilómetros de carro. E agora, senhoras e senhores, Canadá, a lenda diva de Portugal. E eu não entrei. E disse o Vitor de Sousa, a mulher entra. É pá, não entre, não me chamo lenda viva, o meu nome é Simone. Eu lá tive que entrar, só diziam que era a lenda viva, pronto. A última jornalista que fez o livro sobre mim. Patrícia, diz assim, ó pilha, pá, tu hoje não me amasses porque eu hoje tenho que ir falar com uma pessoa assim que para mim é muito importante, que é Simão de Oliveira. E o rapaz tinha as outras dianas e diz assim, homem, eu estou a perceber, é assim como se fosse a Torre de Belém. E eu, quando soube isto, não me saia a gargalhar. Eu disse, pá, por amor de Deus, não me chamem Torre de Belém, que já chega. Não fui eu que me puse estes nomes, foram as pessoas que me foram pondo em cima. Eu acho isto uma graça. A palavra do rosto, se vocês, desculpem, mas chamarem-me Torre de Belém, quer dizer, é preciso, ali na batutolina. Tem sido uma vida cheia de tudo o que é bom e com muita coisa, muito mais, muito dura, de ultrapassar. Agora, tenho que dizer que tenho sido uma mulher feliz. Eu tenho a obrigação de ser uma mulher feliz. que tem sido uma mulher feliz. Corpo de libra, lábios de amor, meu corpo lindo, meu fogo pôrto. A ira de mim, luar de gosto, quem faz um fim, fã por vós. Desde o Teatro Real de Madrid, décimo quarto gran premio de la canção de Eurovisão. Em décimo quinto, temos a canção portuguesa, interpretada por Simone. Quem é que lhe parece que vai ganhar? Simone. Eu entendo que Portugal é favorito. Simone. Simone. Em primeiro ou segundo lugar, é a Simone. Volta a nascer Quando há calor, na palavra de telhos do céu nascenta a meu, meu madrigal, madrugada, amor, 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 presente em cada espinha de espinhada. Na raiz de pino, no céu azul tocando a serra, a minha mãe, e o meu ser, o mar ao sul da minha terra. É trigo loiro, É alentejo O meu país Neste momento O sol o cão Vem-me doeu Quando me perguntam porquê é que a desfolhada dura até hoje, eu próprio ia não sei explicar. A frase, quem faz um filho fala por gosto, que me custou, desde insultos nos restaurantes, atentos e timas de prisão, guarda republicana a cavalo. Depois disso, virou, é como um hino. O país inteiro sabe a desfolhada, desde a avó até a criança que tem seis anos, sabe a desfolhada inteira. Porquê? Ainda estou para perceber hoje. Lá que a avó e o pai e a mãe, agora que as crianças dez anos e de quatro me cantem a desfolhada, alguma coisa aconteceu. Foi uma canção que ficou. Primeira canção, desfolhada, canta Simone de Oliveira, dirige a orquestra da referidade. Porco de Linho, lábios do mosto, meu corpo lindo, meu fogo posto, a ira de milho, no ar de agosto, quem faz um filho, falo por o gosto, é-me o rei, milho vermelho, cravo de carne, barro de amor, filho do rei, eu sendo bem. Volta a nascer, quando há calor, minha palavra, minha palavra de tal do sol nascente, meu madrigal, de uma cruzada, amor, 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 amor presente, em cada espiga descolhada. Minha raiz de pinho verde, meu céu azul tocando a serra, minha mágoa e minha sede, amor ao sul da minha terra, é trigo leiro, é lentejo, o meu país, neste momento, o sol queima, o vento beija, se ar louca em movimento, minha palavra de tal do sol nascente, meu madrigal, de uma drogada, amor, 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 amor presente, em cada espiga descolhada. Olhos da amêndoa, a cisterna escura, onde se alpendra, a desventura, para escondida, na moira encantada, venda perdida, venda encontrada, a minha terra, a minha aventura, gasta de nós desamparada, a minha terra, por mim perdida, por mim achada. que sinto em mim, que vejo em ti, Olhos nos olhos, será assim, que o amor sorri, olhos nos olhos, lindo sonho se vê, acha que ficaram algumas histórias por contar? Ah sim, todos nós temos jardins secretos, não é? Fazia-se mesmo, fazia-se mesmo uma telenovela pré, com 150 episódios. E que titularia? Ah, suívo. Obrigado.